Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quanto tempo faz que eu não solto o vídeo aqui, né? Eu tava morrendo de saudade, sendo muito cobrada por alguns de vocês também. E enfim, né? Estamos aqui de volta e estou muito feliz e vim avisar que agora vim pra ficar com muitas dicas de beleza pra vocês, né? De moda, tudo aquilo que a gente ama. Inclusive o meu retorno já estou o quê? Diferente, não é mesmo? Que eu estou o quê? Com o aparelho. Sim, isso fica pra uma outra história, mas tive que voltar a usar o aparelho. Tô só na parte de cima, mas já voltei diferente, vocês viram, né? Mas estou muito feliz com o retorno aqui no canal, faz um tempinho. Eu acho que o último vídeo que a gente tinha soltado aqui no canal foi comemorando 5 mil. Então eu tô muito feliz, estamos em o quê? Mais de 5.400, né? Passamos já de 5.400, então eu tô muito feliz. E tava, né, planejando tudo pra voltar com tudo. E o vídeo de hoje é do quê? De beleza que a gente chama dicas, né? De beleza. Gente, eu comprei dois produtinhos que eu tava vendo muitas indicações, inclusive pela internet. Porque assim, a internet é aquele meio que a gente vai dar aquela pesquisada, né? Que é o intuito, né, dos vídeos também, de poder contar pra vocês o que eu acho, da minha opinião. Pra vocês tirarem a conclusão de vocês e ver, né, diante de cada gosto. Eu pesquisei bastante esses produtos que eu vou mostrar pra vocês e o feedback que eu tinha visto era muito bom. Mas tipo, eu falei, eu preciso achar, porque eu sempre via. E o preço é muito em conta, tipo, é muito bom. Eu falei, se o produto for realmente bom, como sempre eu vejo, vale muito a pena comprar. Então vamos lá. Primeiro é a embalagem. Eu comprei esse sabonete líquido. Primeiro eu vou falar a marca, né? É a marca Nupio. Não sei se é assim que se pronuncia Nupio ou Nupio. Que é essa daqui, ó. Comprei os dois produtinhos que era, tipo assim, eu falei, eu acho que vai ser tipo um kit básico, sabonete líquido. Líquido. Sabonete líquido é o hidratante. Então, né, o necessário pra o cuidado da pele. Vou mostrar a embalagem primeiro pra vocês e depois eu venho falar sobre o produto em si. Então vocês viram aí que o hidratante, gente, o hidratante não, perdão, o sabonete líquido, ele é um sabonete líquido facial, limpa profundamente, ajuda o controle, a oleosidade e o brilho excessivo sem ressecar a pele. Então, ele é enriquecido de ácido salicílico aloe vera. Eu comprei esse e, assim, gente, ele é bem consistentezinho, né? Vocês viram aí que eu mostro pra vocês tudo. Mas, é... eu não gostei tanto, não. Não faz uma limpeza muito boa na sua pele. Não é uma... como fala? Não é um... sabe quando você passa o produto na sua pele, mas você não sente que ele ficou má... Não, porque a gente tá fazendo o primeiro passo, que é lavando pra tirar, né, todo o excesso de sujeira que ainda tem na pele. Mas quando a gente passa um sabonete líquido no nosso rosto, a gente já sente a nossa pele como se fosse ficando mais limpa, sabe? Esse daqui, gente, assim, eu indicaria pra usar ele quando você tiver com muita maquiagem. Aquele dia que você vai pra balada, que você se maquiou bastante, tipo, você tá com muita maquiagem. Você passa com demaquilante, tira todo, mas ainda sente que a pele, né, tá um pouco pesada. Você usa esse pra tirar, pra ajudar quando você tiver com muita maquiagem, pra não gastar os seus outros produtos, sabe? Que você sabe que é muito bom pra sua pele. Então, assim, esse eu vou deixar lá pra um passo depois do que eu tirar a maquiagem, sabe? Então, eu tô lá lavando o rosto, tô tirando a maquiagem mais pesada, tudo. Ou só como pra lavar mesmo, pra... como passo um de tudo. Porque, assim, depois desse, eu, na minha pele, vejo a necessidade de usar outro sabonete líquido. Porque esse é como se fosse só pra tirar o grosso. Como o exemplo da maquiagem que eu dei, né? Quando a gente usa bastante maquiagem, é mais difícil de tirar tudo, todo o excesso da nossa pele. Então, a gente tira ele com demaquilante, tudo, passa um sabonete. Então, como a gente gasta bastante produto nesse processo, então, acho que valeria a pena você comprar ele pra deixar pra esses casos. Mas tirou toda a maquiagem, tudo aí sim, você vai começar a cuidar da sua pele. Aí sim, você usa um sabonete líquido melhor. Assim, eu não gostei. Então, a minha nota pra esse sabonete líquido, de 0 a 10, eu vou dar 5 pra ele. 5 pra ele, gente. Porque eu não achei que foi tão bom, não. E ele não é um cremoso, como os outros sabonetes. Ele é um cremoso... não é cremoso, ele parece um gel, sabe? Quando a gente vai passar assim no rosto. Não tem quando a gente pega gel mesmo? Tipo, aqueles gels que nossos irmãos usavam, né? No cabelo, não sei o que parece, gente. Eu juro pra vocês que ele parece um gel, assim. Gente, a única coisa que eu consigo lembrar agora, assim, é gel. Ele parece um gel. Então, assim, eu não gostei muito. Então, eu indicaria pra vocês terem ele na casa de vocês, somente pra tirar alguma coisa bem pesada... Pra ajudar a tirar alguma coisa mais pesada da sua pele, pra depois você conseguir ter os cuidados com a sua pele mesmo, de fato. Agora vamos para o creme hidratante facial anti-rugas. Gente, sério, de verdade. Não gostei também, indicaria... ele vem até com uma vasinha também, ó. Mas indicaria ele apenas como hidratante pra você usar em uma pré-maquiagem. Cuida bem do seu rosto, tudo. E assim, aquele dia que você precisa de um hidratante a mais, sem ser aquele... Ah, hoje eu vou passar uma pouca maquiagem. Então, eu vou usar um hidratante muito bom. Que eu sei que é muito bom pra minha pele, beleza. Ah, eu vou usar pouca coisa hoje. Eu quero só pra, né... pra não dizer que tá sem nada. Então, usa um pouquinho dele. Assim, não usa muito também, principalmente pra quem tem a pele oleosa. Então, assim, minha filha não usa muito dele. Bem pouquinho. Mas, eu tô usando ele, assim, em pré-maquiagem. Então, o feedback que eu tenho usando ele, assim, como pré-maquiagem. Então, pra mim tá sendo ótimo. Logo quando a gente passa, a gente sente aquela hidratação, sabe? Parece que a nossa pele já tá absorvendo aquela hidratação do produto. E aí, a gente já consegue sentir uma diferença, sabe? Assim, no nosso rosto. Não, não é um hidratante assim, não. Mas, ele é um hidratantezinho que você pode usar em uma pré-maquiagem, sem problema nenhum. E também dá um resultado bom. Então, esse eu tô deixando pra exatamente isso. Então, antes de uma maquiagem, aí eu, né... Eu uso... eu uso ele. Vamos pra preços agora, gente. Esse daqui, eu paguei R$11,90. Ele vem 200ml. R$11,90, gente. Eu paguei nele. E nesse daqui, gente, nesse creme hidratante, ele vem 50g. Ó. E eu paguei R$14,99 nesse daqui. Então, pelo preço, eu falei... Gente, os resultados, tipo... O que eu vi as pessoas falando, era muito bom. Então, vale muito a pena. Eu pensava. E falei... Pelo custo? Então, maravilhoso. Então, né... Eu vou comprar pra testar. Então, esse vídeo é justamente pra falar o meu feedback. Que não foi tão bom assim quanto os demais vídeos que eu cheguei a ver. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Cada pele é uma pele. Cada gosto é um gosto. A minha pele é muito oleosa. Hoje em dia, ela não tá tanto. Eu sempre falei isso nos vídeos pra vocês, né... Que conforme o... Com os cuidados, né... Do dia a dia que a gente vai aprendendo a ter. Então, a minha pele oleosa, ela foi diminuindo. Então, assim... A minha pele não é mais oleosa como antigamente. Porque eu tô cuidando com os produtos certos, da maneira certa agora. Então, a minha pele, eu acho que ela tá natural agora. Não, né... Não chega seca. Não chega oleosa. Então, tá uma pele mais natural, assim. Digamos assim. Mas mesmo assim, se eu não usar os produtos certos, volta, fica a oleosidade. Então, assim... Usa ele da maneira certa. Tô usando eles dessa maneira que eu acabei de explicar pra vocês no vídeo. Aquele quando eu tô, né... Com a maquiagem que eu quero. Mesmo tirando com demaquilante, quero. Sinto ainda que tem maquiagem. Eu passo ele, sabonete, tudo pra lavar, pra tirar aquela maquiagem. E o hidratante, mas quando eu tô me maquiando, vou lá e dou uma passadinha pra deixar a pele um pouco mais hidratada ainda. Antes do outro hidratante pra finalizar. Então, é isso. Esse é o meu feedback. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito bom a gente ter sempre mais de um... De uma opinião pra ver, pra saber sobre os produtos. E eu acho isso ótimo. Porque quando eu também quero ver sobre algum produto, eu sempre vejo muitas dicas. Eu quero receber muitos feedbacks antes, né... De comprar pra realmente saber o meu. Pra ver, a maioria das pessoas achavam isso e isso realmente foi o que eu achei. Então, eu acho muito bom. Então, esse é o meu feedback. Espero que vocês tenham gostado. E principalmente, que sejam bem-vindos sempre. E um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Com mais dicas e com muito carinho e amor pra vocês. Tchau, tchau!